Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curio E pessoal, é o seguinte, vamos jogar aqui mais um joguinho que é o Find Alien Encontrar o Alienígena, será que é isso? Bom, abriu o jogo aqui, vamos dar um tap aqui, dar um toque na tela, encontre os aliens Deixa eu ver Ah, entendi, ah Então esse aqui que é o Alien, beleza Beleza E agora? Ah, tem que bater nele Aí encontramos o Alien Então a gente tem um detector de Alien aqui Detector de Alien, essa foi boa, né? Tem um filme parecido, esqueci o nome do filme Que o cara, o que que acontece? O cara, ele acha um óculos no lixo Procurem pra vocês verem, é um filme bem antigo Ele acha um óculos no lixo e ele começa a andar pelas ruas Aí de repente começa a aparecer coisas assim, sabe? Começa a aparecer gente assim Aqui, é uma caveirinha Ou seja, uma caveirinha não É um alien, né? E através... Aqui, cara Tá aqui Aí através dos óculos Ele consegue ver quem que é Alienígena Tem um filme assim, bem interessante Eu esqueci o nome do filme Eu já assisti o filme, mas esqueci o nome Mas é um filme bem antigo já Bem interessante E parece que travou o jogo Só falta Só falta essa Bom, o jogo deu uma travada mesmo, pessoal Eu tive que reiniciar ele Vamos ver se ele começa agora Deixa eu ver Ah, tá Então aqui a gente já tá Nós já sabíamos que estavam aqui Só falta ele não passar dessa parte mais Daí a gente vai ter que finalizar o vídeo Vamos ver É, eu tô achando que não vai passar mesmo Não sei por que motivo Travou o jogo Pessoal, mas então é isso É isso aí Infelizmente A gente ia jogar mais Mas esse jogo Ficou bem curtinho Nesse gameplay Vamos ficando por aqui Até o próximo Tchau 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 Tchau